Uma adolescente de 17 anos foi apreendida pela polícia militar após ela ser flagrada transportando 85 barras de maconha, entre elas 78 grandes. O flagrante aconteceu na MG111, onde a jovem estava em um carro de aplicativo a caminho da cidade de Simonésia. O tenente Ricardo Faria gravou um vídeo. Procedeu a abordagem a um veículo Chevrolet ônibus de cor branca e durante a abordagem foi localizado 78 barras de substância semelhante à maconha e mais 7 pedaços menores da mesma substância. O veículo tratava-se de um veículo de aplicativo e estava com um passageiro a menor de 17 anos que estava deslocando o sentido da cidade de Simonésia, a maior do sul. A menor foi apreendida em flagrante e conduzida por ato infracional análogo a trapo de drogas.